Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Patrese com mais um Drops Now. No vídeo de hoje continuamos falando sobre as espadas sagradas, agora entre as duas bases da Swat Logos, além das espadas que não são 100 quem. Porém, antes de tudo, deixe seu joinha no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para saber dos drops e das lives em primeira mão. Agora, bora pro vídeo! Na base norte ainda existem três espadas, a Gegidu, a Hayati e a Suzuni, no caso a espada do terremoto, do vento e do som. Elas são diferentes da Renka, Nagar e Kazut, já que não possuem uma bainha e o livro Raider é colocado na base de suas lames. Gegidu é uma espada larga e lâmina longa, ela tem o poder destrutivo capaz de criar um buraco ao golpear um adversário ou até cortar o chão com uma finalização. O Gami é o atual portador da Seiken e também o mais velho dos espadachins no presente. Hayati é uma espada especial, ela não tem uma, mas duas lâminas. No caso, ela se transforma em duas espadas mostrando agilidade e força, assim como o ninja. Por ser duas em uma, Hayati pode assumir três formas. Modo original com uma única espada, modo duplo com duas espadas e o modo shuriken, quando as espadas se cruzam e formam uma grande estrela ninja. Suzuni é uma Seiken especial, pois além de uma espada, ela pode assumir a forma de uma baioneta, uma pistola que tem lâmina no cano de disparo da arma. Seu único portador conhecido é Tetsu Taishinji. Além de espadachim, é o ferreiro da guilda, sendo responsável pela manutenção das outras Seiken. Ele tem a audição especial capaz de ouvir até a voz das espadas. Assim como na base norte, na base sul da Shroud Logos, existem algumas espadas sagradas de seus espadachins. Os irmãos Shindai, os únicos portadores conhecidos, Renka e Ryuga, são os usuários da Noroshi e da Kai-shi, a espada da fumaça e do tempo. Em posse da Seiken, Renka pode manipular a fumaça, seja de qualquer tipo, até a névoa, a partir da sua vontade. A Noroshi pode solidificar seu elemento, assim como transportar seu usuário ou objetos, e até projetar a imagem do espadachim em outros lugares. Mesmo chamada de espada do tempo, a Kenshi não controla exatamente esse elemento, mas sim o seu efeito. A Seiken desacelera o ambiente enquanto seu usuário age livremente. Ao mudar a posição da lâmina, a espada se transforma em um tridente, e a habilidade de tempo é ativada ao retirar e colocar da lâmina na base da Seiken. Agora, a última Seiken, conhecida a Kiyumu. Ela representa o vazio. No caso, sua habilidade principal é anular a força ou poder de seu adversário. O seu único espadachim conhecido é o Barato. Ele e a Seiken foram seladas por Yuri há mil anos atrás, porque o amigo teria enlouquecido querendo a destruição do mundo. Por último, temos a espada do rei, a Cross Saber, também conhecida como Seiken Suprema. Ela é a fusão das espadas, tendo o poder individual das dez. A Kiyumu, devido sua característica especial, serviu como catalisador dos demais poderes e possibilitando o surgimento da Cross Saber. Assim, concluímos a saga das espadas em Kamer Rider Saber. Armas e elementos essenciais para o seriado. O que acham das espadas? Qual a sua favorita? Deixe nos comentários. Vamos adorar saber e até a próxima! Se inscreva no canal!